O site da Receita Federal, o portal de convênios do governo, sites de alguns ministérios e da Presidência da República, além de serviços como Comprasnet, ficarão fora do ar entre os dias 9 e 11 de fevereiro. O SERP, o Serviço Federal de Processamento de Dados, vai instalar durante o Carnaval uma nova subestação elétrica na regional Brasília. O objetivo é aumentar a capacidade da rede elétrica local.